Pensando, né, velho, ele ficou porque assim, o que você usa? A gente usa meio, pô, live on, live off, tal, se vai, saca? Um negócio, mas assim, se eu não, a gente tem um uso profissional, vamos falar assim, se não fosse esse uso profissional, eu nem ia ter conta nessa merda, tá ligado? E aí o Twitter ficou um lugar de gente tão chata, que eu acho que até as pessoas chatas já tá achando chato o rolê do Twitter, tá ligado, velho? Tipo assim, os caras eram tão chatos e ficavam enchendo o saco tanto das pessoas normal, que agora só ficou os chatos, tá ligado, velho? É impressionante, velho, tipo, se o mundo dos caras fosse do jeito que eles queriam, seria o Twitter, que ficou uma merda, tá ligado? É inacreditável, velho. PT, arruma sua sense, arruma aquela sua mira ridícula e horrorosa que fica abrindo e fechando, não avança, tenta pegar os caras só de lado, só trabalha na informação do seu time e pensa o seguinte, eu não preciso matar, eu só não posso morrer. Se você fizer isso que eu acabei de falar, você vai jogar muito melhor, pelo menos as 10 vezes melhor, eu te ensino muito mais rápido que o Fallen, cara. Baixa essa sense, arruma essa mira, não avança, pega os caras de lado e trabalha na informação, velho, você só não precisa morrer. Não, isso aí você tem razão mesmo, eu revi meu jogo ali, parecia que não era eu, velho, saca? Quando tu vê um jogo e fala, não, velho, eu jogo melhor que isso aí, velho. Mas aí tem muita coisa, parece que não, mas o nervosismo ele pega muito, você tá ali, você é duro, velho. Mas aí é que tá, garotinho, você, você é um ex-capitão que não quer passar tática, você é um ex-líder de time que não quer liderar, você é um ex-cara baludo que não quer dar bala, e aí você é um cara que tem experiência e quer ficar nervoso, velho. Mas aí sobrou o quê? Eles são muito duros, cara, nessa tarde, velho. Ué, mas não é a função. Essas tardes são muito duras, velho. Vamos lá, ó, ó, você mesmo, você tá se boicotando, garotinho. Não, uma coisa que eu tô puto, o Michel falou, eu sou um lurk, eu vou falar, pode me pôr no TR de qualquer time aí, final de meio, me pôr de TR de qualquer time, pra eu fazer o lurkzinho, joga ali, me deixa numa ponta sozinha, que eu vou fazer a minha, e eu não tive a oportunidade. E isso vai mudar, já, isso é uma coisa que, concordei com o Michel, isso vai mudar agora pra próxima, pra próxima Celeste do BT. Agora, o CTzinho, Gal, é o que eu falei pro Fallen ontem, eu entrei no Discord, troquei a ideia com o Fallen, eu falei, Fallenzão, não tem jeito, eu vou ter que estudar o jogo de novo, baixar a demozinha, aquele noezezinho, o programa, começar a entender a rotação dos mapas que eu não conheço mais, essas coisas tudo, não tem jeito. Garotinho, amigo é aquele que te engana e te ilude, irmão é aquele que te fala a verdade, velho. Eu tô te falando, tá cheio de gente aí que vai te enganar e vai te iludir, pra você ficar feliz. Eu, eu tô sentindo que eu preciso ser a pessoa que vai te falar a verdade, velho. Com amor, né? Garotinho, não adianta, você, a agilidade mental já não existe, o reflexo tá igual a agilidade mental, não adianta você ficar fazendo a emmap, DM, vendo rotação, não vai te adiantar nada disso. Vai te adiantar, por exemplo, você quer cobrir nuque, você quer cobrir rampa da nuque, pede um pezinho na caixa, bicho, fica escondido, tenta pegar o primeiro entrando de lado, tenta ter uma micro vantagem pra você matar o cara. Se botarem na sua cabeça que você pode treinar e dar bala nos malucos, você vai ficar se abalando, cara. Eu tô te dizendo isso. Esse ajuste vai ser feito. Mas, Gal, igual você falou, pô, Beto, por que você não passa tática? Pô, eu não passo tática porque eu não me sinto... Por exemplo, eu passo uma tática no nosso lobby fácil, porque eu sei que eu tenho um... Eu sei mais do que todo mundo dentro do jogo de vocês. Mas quando vem uma galera que joga um competitivo, eu me sinto tímido de falar... Vai, sua mula, puxa rampa, agora que vai quebrar o... Com toda a humildade do mundo, com todo o respeito do mundo, você tá jogando lobby com campeões mundiais na cano, você tá jogando lobby com gente que tem décadas de experiência e você se sente confortável pra passar tática e pagar de ridículo entre nós. E aí você pega uns moleques de 16, 17 anos que não sabem nada do jogo e você tem vergonha de passar tática. É inacreditável que eu tô ouvindo, Apocão. É inacreditável. É inacreditável. Porque você, tipo, quando você tá comigo, com o NAC, com a galera, com o Fallen, você passa uma tática e na nossa cabeça só fica passando. Olha como ele vem. Ele não sabe de onde vai, não sabe pra onde vem, tá ligado? E a gente fica lá. E aí quando você pega o menino novo, a fruta que ainda nem amadureceu, você não quer dar gude na fruta, BT. Um salve pro Daniel. Um salve pro Neto Brunel. Um salve pro Gute. Estou infeliz. O ambiente do serviço público é de reclamação do governo. Estudei sobre investimentos e gostei, mas não tive ainda uma ideia de como ganhar dinheiro com isso, já que sou realista. Cara, aparentemente pra quem é realista, o único jeito de ganhar dinheiro com o que é, com investimento, é dar aula de como investir. Porque aí você só tem a chance de ganhar com quem faz a aula, né? Um esclarecimento aí, né? A todo mundo que tá em casa, velho. Infelizmente, todo mundo que tá na arena também, né? Por falta de estrutura, a SL, ela não consegue jogar um sinal diferente da stream e do palco. Então eles tiraram o X-Ray, eles tiraram o mapa. Por não entender português, eles acham que tudo que a gente tá cantando é cal. Então a gente é o único lugar do mundo que vai ter uma transmissão sem X-Ray, sem minimapa. por falta de estrutura da SL, por falta de entender a nossa língua. Então eu peço aí, né? Que a educação também aconteça aí no chat também. Vamos mostrar pra eles, né? Que é uma situação aí dura. A gente, aparentemente, é o único lugar do mundo que vai ter a maior transmissão do planeta e eles, por falta de estrutura, não conseguem jogar uma transmissão pra internet e uma pra arena, né? Se eles acham que tudo que a gente tá falando aqui é cal, eles deviam aprender a falar português, né? Peço desculpa a maior transmissão do mundo de Counter-Strike por não estar podendo assistir com X-Ray e com minimapa, velho. Mas estamos aí, velho. Pra gente, é sempre mais difícil e por mais que eles façam essa festa, eles não vão entender nunca o que é ser brasileiro. E agora aproveita alguém aí da produção e traduz essa porra pra eles. Damn! Você tem que sair da sua zona de conforto e fazer amizade, cara. Você não consegue fazer amizade com ninguém. E é o que eu tô explicando e tentando falar. O tempo que você gasta reclamando, militando, enchendo a porra do saco, tu faz três, quatro amizades num dia que sua vida vai ficar bem mais legal. Entendeu? É isso que às vezes você não consegue perceber. Você só quer ódio. Você só quer briga. Você só quer causar. E às vezes você não percebe, velho, que essa energia que você gasta reclamando de tudo, você pode fazer uma, duas, cinco amizades. Independente do momento que sua vida está, cara. Né? Sem amizade, você não vai longe, velho. Sem amizade, você não vai longe. Tem gente que chega em final de campeonato e você fala esse cara é horroroso. Mas ele deve ser um amigão de um cara que joga muito bem. Cara. Mano, a moto. Vocês que andam de moto, vocês devem gostar muito, velho. Porque ó, apesar de chegar mais rápido nos lugares, apesar de me parecer um rolê mó da hora, tipo essa moto aqui, essa moto aqui, não vem meter o louco que com o dinheiro dessa moto aqui você compra um carro, não compra. Essas motos aqui é caro. Mano, moto, se está chovendo, você se molha. Se cai num buraco, você morre. Se você derrape em alguma, você morre. Se alguém bate em você, você morre. Se acontece, você morre. Aí, você é enquadrado toda hora. Você é visto como vagabundo. Você é visto como nóia. Você é visto como tudo que tem de errado. E você continua de moto, cara. Mano, eu, eu, eu não consigo entender esse rolê da moto, tá ligado, velho? Vocês devem gostar muito de moto.